Feliz Bancluz, mas não tem nada a ver com o nosso novo disco que temos de lançar hoje, que saiu agora, que saiu ontem, e a música chama-se todo lado de todos os vídeos. Toda a gente sabe que é de nas cidades diferentes, de nas cidades próprias, para quem não ligar ninguém, que a estuda quer dar, que se eu for dar o lado do nosso assombado na vida, se está mal, olhamos para o nosso filho, se busquemos para o nosso amigo, e é triste ver que há pares de esperados, há pares que se matam, que contém dinheiro, não tem nada a ver aos seus filhos, há pessoas que passam muito mal na sua vida, sem nada, quando eles ficassem os seus filhos, e este é o nosso vídeo para eles, porque eu tenho que conseguir outros pratos, que eu vou dar, se eu não venho me acostumar os meus filhos, porque eu tenho que trabalhar para eles, e este é o único que eu tenho que estar aqui neste vídeo. Esta chama-se All Out. All Out. All Out. All Out. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL